E dando continuidade ao nosso vídeo, estamos aqui mais uma vez na Pera Livre do Canhotinho. E a loja tem de tudo, tecelar, mudou, está em novo endereço, aqui na rua Marechal Deodoro, olha. Olha aqui, olha. Olha, a loja onde está localizada. Enfrenta o açougue municipal, vamos entrar na loja, mais uma vez, olha aí, olha. Vem, 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 olha Maria. A loja mudou, gente. Saiu o Daíton Senna, está agora aqui na Marechal Deodoro. Enfrenta o açougue municipal, aqui, olha. Vem conferir as ofertas aqui, olha. Tiago e Tuliano, tudo na promoção. Chega aqui, diga no canal que tem 5% de desconto. Olha, olha a promoção que a gente está fazendo, está vendo? Olha, e hoje não, hoje não tem como a gente entrar no, ali no mercado municipal de Farinha, porque está em reforca. Começou a reforma segunda-feira. Olha o seu Edmilson ali, o seu Edmilson. A piabinha, a piabinha. Vou já, para aí, olha. Para aí, Edilson, eu volto já aí, olha. Mostra para a Janda. A piabinha aí, olha. Olha, Janda. Você está mostrando aí, seu Edmilson, a piabinha, o peixe. Olha aqui, mais. Vamos buscar o Galeta, agora. Esqueceu de um alô aí para o pessoal aqui, olha. Espera aí, rapaz. Ela anota para não esquecer, é muita gente, olha, olha. Muita gente. Olha, gente. Coloque. Vai com Deus, Edmilson. Feira Livre aqui da cidade do Caioquim, está mojada. Olha, o pessoal de Gaibu. Olha, o pessoal de Gaibu aí, olha. Gaibu, o Dana Lica e o Seu Gilson. Muito bem. Fala para eles. Vem-se embora para a missa do Vaquer, para não derrubar boi. Tem uma pega de boi amanhã, né? Uma pega de boi para nós pegados, meu Dana Lica. Chega para o Seu Gilson. Valeu, nega. Fica com Deus. Vai com Deus também, Cicinho. Novidades, novidades. Hoje a gente vai voltar para o mesmo. Hoje não pode entrar dentro do mercado. E aqui estamos. Feira Livre de Canhotinho, olha. Vem conferir as ofertas aqui na Seu Gilson. Olha. Olha a Feira Livre. Fala, João. Canhotinho, Perra do Boca. Muita gente na Feira hoje. Muita gente hoje. Olha. Vem, pode meia, cinco. Vem, pode meia, cinco. Vem, pode meia, cinco. Dá para uma fã aí. Vem, pode meia, cinco. Vai com a boca. Vem, pode meia, cinco. Vem, pode meia, cinco. Olha. Olha. O nome do que? Vira a chupa. Vai virar a chupa aí. Vai, meu querido. Vai ver tudo dentro do Lacaí. Vai dar atingir os meus dez mil. Muito bem. E vamos, 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 vamos trabalhar. Olha aqui. Veja aí. Na promoção. Valeu, meu irmão. Boa feira aí. Não tem melhor, né, senhor? É o mais vendido em todo o Brasil, tá? É o condomismo que tem a verdura. Olha só. O alto supremo, meu patrão. Esse vai ser o futuro vereador de Canhotinho aí, ó. Daqui uns dias, se Deus quiser. Esse aqui não tem loja. O outro vereado, galera. Deus abençoe. O outro vereado pela família. Para você daqui de Canhotinho, região e o Brasil. Que esse vídeo chegou uma pessoa aqui, Cicinho. De Santa Catarina. Amiga da minha esposa. Aí com o presente, eu vejo o vídeo. Tem que comer real o endereço. Vem quem está no centro do vídeo. Eu quero ver você com o vereador na próxima, se Deus quiser. Valeu, Andes. Fica com Deus. Deus abençoe. Olha aí, ó. Olha ela ali, ó. Tem que pegar marido aí, ó. Oi. Pardo. Dormindo. Foi o bolo. O bolo estava no fogo. Ó, nove horas. Nove horas da manhã. Olha. Olha, gente. Feira Livre aqui da cidade de Canhotinho. Gente, através do nosso canal. É nove horas da manhã, ó. E a feira está pegando. Está pegada. Muita gente na feira aqui, ó. Olha. Olha. Vem conferir as ofertas aqui de Canhotinho. Canhotinho e Pernambuco. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Olha a loja aqui, ó. Tudo na promoção, ó. Chega a comprar barato. O barateiro está aqui, ó. Está aqui. Vamos cuidar. Diretamente do Canhotinho, ó. Não é feito no mercado de maninha. A Ceasa aqui, ó. Comprar tudo barato. Tudo na promoção. Olha. Ô Galega, cadê Rogério, Galega? Oi, eu aqui. Ô Rogério, apareceu, ó. Olha, olha. Batata e macaxeira hoje, ó. Tem com força aqui, ó. Olha. Ô Rogério. Oi, Gil. Olha. Batata, macaxeira e a Galega aí. Despachando o povo. A Galega é minha vida. É lá que eu resmiro essa mulher aqui. Ô Galega. Vai lá, galera. Olha o Rogério aí, ó. Tá de quanto a goma, a massa de goma aí, sei lá como é. Certo. Oxê, lá em Angeliê é oito reais. Isso aqui é mais barato, ué. É porque é canhotinho. Canhotinho é diferente. Olha aí, ó. Canhotinho é diferente. É na promoção, ó. Sete reais. Pede moleque seis real. Falou não. E atendimento bom. É com roda tapioca. Olha a vó aqui, como é linda. É linda demais essa família. Boa ali, ó. Falou, Rogério. Falou. Fica com Deus. Barlene. Ô, Baiano. Ô, Baiano. Oi, bebê. Olha. Fala, Rogério. Não, não tô atrasado não. Tô na hora certa. Porque eu vim mais tarde hoje. Eu tava na praia, cheguei agora. Valeu, valeu. Fica com Deus. Eu vou lá em Val Exporta agora. Na loja de Val agora. Vou conversar com o nosso amigo Val. Olha a loja de Val aqui. A loja. A loja tá recheada hoje. Olha. Cheguei chegando. Sem ninguém me ver, ó. Na loja de esporte aqui, ó. De São João, ó. Diretamente da cidade de São João pra Canhotinho, ó. Em todo Brasil, ó. Esquenta aqui topado, ó. Graças a Deus. Olha aí, ó. Glória a Deus, viu? Amém, amém. Tá fazendo a feira aqui, sim. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Vamos parar aqui a camisa do Flamengo. Muito bem. Chega aqui que o homem aqui é topado. Tem de toda qualidade aqui, ó. Vamos juntos e misturados. Valeu, meu irmão. Vamos diferenciar, viu? Ô, jogador. Você tá bem, meu filho? Ele é maravilhoso, viu, sim, sim? Graças a Deus. Vamos ver aí, né? Ele só manda assim, ó. Freguei estopado pra mim. Graças a Deus, viu? Tem preço. O homem tem preço, sim. Graças a Deus. Você tá aqui, hein? Valeu. Glória a Deus, meu filho. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você. Boa venda aí, viu? Pra você também, meu amigo. Fica com Deus. Boa feira aí. É a feira livre aqui da cidade de Canhotinho. Através do nosso canal para todo o Brasil. Hein, Canhotinho, gente? É a feira livre aqui do Canhotinho. É a feira livre do Canhotinho. Mas não passou, não. Será que não vai voltar pra lá aí? É a feira livre aqui da cidade de Canhotinho. É a feira livre. É a feira livre aqui da cidade. Tem sorvete aí do Careta. André Careta. Olha aí. Tem sorvete, André. Não deixa faltar não, viu? Você é o cara. É André Sorvete aí. Olha, ali vai ser onde assa a carne. Quando for domingo a gente vem fazer vídeo. Amanhã é de noite. Amanhã é de noite já tem boiaçando aí o churrasco. Olha. Aí amanhã a gente tá por aqui, ó. Gravando aqui. Mostrando o churrasco. As preparações da festa. Aqui, ó. Mostrando tudo aqui diretamente pra vocês. No domingo. Gravando vídeo aqui da festa. Da missa do vaqueiro. Aqui na cidade. E ali, ó. Canhotinho supermercado. Subindo por aqui, ó. Da ideia da alumínio. O comitê aí, ó. Vem pra feira livre de Canhotinho. Bem, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, gostou do like. Compartilha com a gente. Quem não é inscrito, se inscreve lá. Esse é mais um vídeo aqui. Parte 2. E vamos dar sequência a parte 2. Valeu? Valeu.